É amanhã, a partir das 5 da tarde, a entrega do novo Viário da Ponta da Praia. Mais de 2 quilômetros, totalmente remodelados. E pra celebrar vai ter uma programação especial com direito ao show da banda Demônios da Garoa, bem aqui, em frente ao Clube Vasco da Gama. Também vai rolar a apresentação da cena só pra metais e com boio cultural. Já pra criançada vai ter foto com a Minnie e o Mickey e com os personagens do Toy Story. Com muito algodão doce e pipoca, tudo de graça. As atividades começam aqui, em frente à rua Carlos de Campos. E vem até aqui, na direção da rua Capitão João Salero. As alterações de trânsito você confere no site da Prefa, que tá aqui na tela. Nesta sexta, vem todo mundo pra cá!